Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso querido mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste sabe que o programa tem muita prestação de serviços. Então se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, como direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, questões ligadas ao empreendedorismo, questões tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou pelo nosso WhatsApp ddd51985946773. E hoje vamos falar sobre um tema que o pessoal tem muitas dúvidas e está muito ligado ao nosso dia a dia, que é o direito do trabalho. E quem está conosco hoje aqui é um especialista no tema, doutor Paulo Dias. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Um abraço ao pessoal de casa. Sempre uma satisfação retornar ao programa. Bom, já vamos então para a nossa primeira pergunta do dia, que é de um telespectador anônimo. Ele fala o seguinte, trabalho aos sábados e a minha patroa paga com o Pix. Quero saber se no futuro, quando eu for demitido, poderei cobrar essas horas extras, já que as horas de sábado não aparecem no Contrajec. É, pelo que tudo indica da sua pergunta, esse trabalho aos sábados, ele compõe um trabalho extra, ou seja, ele é um trabalho extraordinário, aquela jornada semanal. Esse trabalho aos sábados, ele deve ser pago com um adicional de 50%, pelo menos, né, dependendo da sua categoria profissional, porque eles são horas extras sim. E esses valores eles devem integrar numa futura ação trabalhista, se for o caso, eles devem integrar todas as verbas, né. Eles incidem sobre adicional noturno, se for o caso, sobre férias, décimo terceiro. Então, converse com o seu patrão, veja se ele paga espontaneamente, se não pagar, futuramente poderá buscar a justiça para buscar essa diferença. Mais o fundo de garantia também, né. FGTS, multa, aí incide todas as verbas, né, que são oriundas desse valor de diferença, extra folha, mais a hora extra. Doutor Paulo, é importante ele guardar esses comprovantes, se caso, futuramente, ele entre na justiça, o que tem que fazer para se preparar? Perfeito, João. É fundamental que o trabalhador, ele guarde esses comprovantes. Por quê? Porque eles vão ajudar num processo trabalhista a comprovar que houve um pagamento extra folha. Esse valor, ele aumenta a remuneração, como nós dissemos, ele incide em horas extras, mas também aumenta a remuneração. Então, o valor da hora trabalhada vai ser maior e todos os reflexos trabalhistas vão ser maiores. Então, a comprovação desse pagamento por PIX é fundamental. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Matias. Matias, a empresa onde o trabalho não está cumprindo alguns itens do acordo coletivo. Alega que não tem condições. Pode isso? O que podemos fazer para que o acordado seja cumprido? É, Matias, realmente não pode, porque essas verbas, que são cláusulas da categoria profissional, da convenção coletiva, elas são benefícios direto aos trabalhadores, que foram acordados pelos sindicatos dos patrões e dos empregados. Então, denunciam o sindicato, porque são verbas importantes, e numa eventual ação trabalhista futura, caso a empresa não cumpra, além da empresa ter que pagar essas verbas, normalmente paga-se também a multa sobre o descumprimento das cláusulas normativas. É, acho que as empresas passarem por alguma dificuldade momentânea, acontece, mas é importante, assim como a gente está sentindo, não está sentindo bem, a gente procura ajuda de um médico, eu acho que se a empresa não está passando por um momento fácil financeiro, também procure um especialista, procure um consultor, um contador, um advogado, para lhe auxiliar nesse dia a dia, para poder, o que não pode, ela não cumprir as questões trabalhistas. De fato, João, ser empresário no Brasil não é fácil. Então, muitas vezes o empresário, quando tem dificuldades em gerir o seu negócio, porque nós temos no nosso mercado flutuações políticas, econômicas, e fica difícil, muitas vezes, a empresa conduzir os seus rumos. Busque ajuda com uma empresa especializada, muitas vezes uma consultoria, ela abre a visão do empresário para outros caminhos, outros rumos, fazendo com que o seu negócio entre nos eixos. Muito bem. Bom, temos a pergunta de um telespectador anônimo, ele fala o seguinte, fui demitido por justa causa, a alegação foi indisciplina, não estou aceitando tal justificativa, pois o único momento em que não fiz alguma coisa foi quando recusei a fazer horas extras, o que não está previsto no meu contrato de trabalho. Eles poderiam me demitir por justa causa por esse motivo? O que eu faço? É claro que não poderiam ter desligado o senhor por esse motivo, né? Até porque a previsão que o trabalhador faça horas extras, ela deve constar no horário de trabalho, no contrato de trabalho. E o contrato de trabalho, ele vincula o que vai se desenrolar na relação trabalhista naquele momento. Por quê? Quando o senhor aceitou entrar na empresa, o senhor disse expressamente através do contrato, se não há previsão, que o senhor não aceita fazer horas extras, por N motivos. Muitas vezes o trabalhador, ele tem projetos de vida fora do horário de trabalho, muitas vezes ir num culto da igreja, ter algum programa familiar. É importante que haja o equilíbrio entre a questão profissional e a questão pessoal do trabalhador, até para que ele não frustre os seus projetos de vida. Então, o trabalhador que não tem, no seu contrato de trabalho, expressamente essa possibilidade, o senhor pode se negar a fazer horas extras e a empresa, ela tem que respeitar o seu direito. Se fosse, doutor, boas reflexões sobre esses compromissos, a pessoa também estuda e tenta e está pagando a faculdade e não pode faltar as aulas. Então, não tem como cumprir também, é importante. Imaginem, o estudo, a qualificação pessoal e profissional, ela faz parte de um dos grandes projetos de vida que vai nortear os rumos do trabalhador. Então, por isso que é importante que sempre haja harmonia entre a empresa, procure seu patrão para dizer, olha, eu não vou poder fazer horas extras por isso, por aquilo de uma forma harmônica, mas não é questão de justa causa, com certeza. Bom, então, aqui a pergunta da telespectadora Juliana. Juliana, sou meio microempreendedor individual e estou grávida. Gostaria de saber se tem direito ao auxílio maternidade? Com certeza. Os microempresários, os pequenos empresários, eles têm direito a várias questões previdenciárias. Auxílio doença, auxílio maternidade, que é o seu caso, que a senhora tem direito, pensão por morte, aposentadoria e outros. Então, só é importante que a senhora veja alguns requisitos para que possa ser concedido esse auxílio maternidade. Que são eles, o primeiro deles, 28 dias antes do parto, a senhora comunica no INSS e tem que ter pelo menos 10 contribuições como microempresária para que possa ter direito. E aí a senhora vai poder utilizar até 120 dias com a licença para poder ter o seu nenê de uma forma muito tranquila. Bem, bem interessante. Tem que avisar um mês antes. Essa pessoa é importante, mas você não sabe desses direitos, né, doutor Paulo? Tem um MEI e não sabe ter essas questões. Muitas vezes, João, também tem um aspecto interessante que nós vivemos em período de dificuldade econômica. Então, essa microempresária, muitas vezes, pode estar em atraso com o pagamento das suas obrigações perante o INSS. Se esse for o seu caso, procure o INSS antes. O próprio INSS pode repactuar, pode parcelar esse pagamento para a senhora não perder o benefício. Então, mesmo na situação de inadimplência, é possível sim, buscando o INSS, regularizar o auxílio maternidade. Isso é importante. O microempresador tem essa vantagem, mas se atrasar essa contribuição, que é em torno de R$ 80,00, acaba, às vezes, perdendo um direito importante e ficar até com dificuldade de emitir notas. Bom, tem aqui a pergunta do telespectador Jader. Precisei levar meu filho no médico e apresentei um atestado da empresa, que não levou à consideração o documento e me descontou o dia. Um atestado médico não abona faltas? Seu Jader, no seu caso, é um atestado médico de comparecimento, de acompanhamento. Se o seu filho tem até seis anos de idade, o senhor tem direito a um acompanhamento. Então, o senhor traz o atestado, apresenta para a empresa e a empresa tem que aceitar. E não vai descontar o período, não é o dia inteiro. É o período que o senhor levou o seu filho, a sua filha, até o médico. Lógico, tudo é uma questão de bom senso. Então, a lei, ela estabelece até um dia para quando é seis anos de idade. Mas e se o filho for um adolescente? Ora, vai deixar um adolescente, 12, 13, 14 anos, ir sozinho no médico? Me parece que não é razoável. Então, muitas vezes, a questão é ter harmonia, a empresa compreender algumas coisas, porque ir até o médico é uma questão importante, é saúde, é bem-estar da família. E se fosse os pais idosos, que não têm condições de se conduzir até o médico? Então, tem que ter, tem que ter, primeira questão, respeito ao trabalhador e uma certa harmonia. Isso aí faz com que o trabalhador possa trabalhar na empresa de muito mais satisfeito, possa produzir mais. Então, a empresa agiu errado e ter descontado esse valor do senhor. Bom, se fosse o caso de um adolescente, a empresa poderia descontar, mas não sofreria nenhum tipo de punição, porque tem uma justificativa pela ausência. Então, a empresa tem direito a descontar. Então, imagina que não seja a questão do adolescente, mas uma criança de seis anos, até seis anos. Teve duas consultas no ano, uma empresa abona, outra não abona, mas de forma alguma a empresa advertir, ou verbalmente, ou por escrito, ou algum outro tipo de punição, porque isso faz parte da rotina da vida das pessoas. O pastor comentou que até seis anos, os pais podem acompanhar os filhos no médico. Tem quantas vezes ele pode fazer esse acompanhamento durante um ano? Um acompanhamento por ano, não tendo desconto do salário. No período que houve o acompanhamento. Até um dia? Uma vez por ano. Ah, interessante. Uma vez por ano. E é aquela questão assim, o trabalhador precisou ele próprio ir no médico. Ele pega um atestado de comparecimento e apresenta para a empresa, para mostrar que ele se ausentou por questão relevante. A empresa irá descontar esse período, mas irá justificar para a empresa que o funcionário esteve no tratamento médico. Uma coisa importante também que eu vejo, às vezes a pessoa, ela tem um agendamento e fica com receio de avisar o gestor, o patrão, né, que vai precisar faltar e acaba, às vezes, com medo, só fala no dia que vai ser agendado. Se tem essa informação, que não é uma coisa urgente, é importante avisar com antecedência até para que todo mundo se prepare, se organize, né? Mesmo no caso do atestado médico, qual que é o momento para apresentar o atestado médico? A lei diz o mais rapidamente possível. Até para que a empresa se organize, não sofra por ter um funcionário a menos naquele período, ela possa se programar e tem uma relação patrão-empregado de uma forma muito harmônica. Bom, ótimos esclarecimentos, doutor Paulo Dias, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo, é bem rapidinho. Fiquem com a gente que já, já voltamos. Bom, eu falei que era rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste, que nós aqui fizemos vários esclarecimentos para os nossos telespectadores sobre as diversas áreas do direito. Direito de consumidor, direito de família, trabalho, imobiliário, questões ligadas ao empreendedorismo, previdenciário, questões ligadas ao imposto de renda. Então, não fique com dúvida aí, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou pelo nosso WhatsApp, dd051-985-946-773. Hoje aqui estamos com o doutor Paulo Dias, especialista em direito de trabalho, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é de um telespectador anônimo. A empresa onde trabalhava fazia banco de horas, agora fui demitido e gostaria de saber o que vai acontecer com essas horas. Eles têm que me pagar, doutor Paulo? Com certeza. Se você tem horas positivas, você trabalhou bastante e poderia compensar em outro momento, e esse momento não aconteceu pela sua despedida, a empresa vai ter que pagar todo esse valor na própria rescisão com base no valor do seu salário do momento da rescisão. É fundamental. O banco de horas serve para a empresa se organizar, organizar a sua atividade econômica. Quando precisa de uma força de mão de obra em um determinado período, ela pode compensar logo adiante ali com folga ou o trabalhador saindo mais cedo. Como não foi o seu caso, a empresa deve indenizar agora na sua rescisão. Doutor Paulo, uma dúvida. E se ele tiver banco de horas negativo, vai ser descontado? Excelente pergunta. Aí não vai ser descontado. Não pode ser descontado. Não, não pode. É importante ser essa questão. Bom, temos a pergunta aqui do telespectador Marcos. Como posso provar para o meu empregador que faço mais horas que em minha jornada de trabalho, já que estou na estrada? Perfeito. Como irá comprovar, seu Marcos? Na verdade, a obrigação da sua jornada, do controle da sua jornada, que é a jornada do caminhoneiro é muito variada. Para, segue dirigindo, a empresa que tem a obrigação de fazer esse controle. Através de vários instrumentos e procedimentos para que a empresa possa até se proteger. Então, se o senhor fez horas extras e a empresa não quis pagar, nem na hora da rescisão, o senhor pode buscar um advogado trabalhista. Ele vai fazer uma série de perguntas, ele vai fazer uma entrevista e o senhor vai ingressar com a ação. A empresa tem que comprovar, por exemplo, através do tacógrafo, o que é o tacógrafo? É um instrumento que ele vai poder registrar a sua jornada, quanto tempo o senhor estava dirigindo, a velocidade do trem ou do caminhão ou do ônibus. Então, ele vai registrar as paradas. Toda a sua rotina vai ser registrada. Então, existem meios eletrônicos, existem meios físicos, como papeleta, diário de viagem, comprovantes através de relatórios de despesa, que a empresa vai ter que fazer prova que está tudo correto. Se a empresa não juntar nesse processo essa documentação, pela Justiça do Trabalho vai ser entendido que há veracidade do que o senhor está falando, porque a obrigação desse controle é por parte da empresa. Então, fique tranquilo, procure um advogado e com essa entrevista ingresse com uma ação trabalhista. Ah, muito interessante isso. Hoje até, tem meios eletrônicos, hoje que até controla, se o seu caminhão mudou de rota, ele já até manda parar. Perfeito, tem um GPS, além do tacógrafo, né? Esses caminhões normalmente são rastreáveis, existe controle de ponto, existem vários meios físicos e tecnológicos. Então, a empresa, o ônus dela de comprovar a sua jornada é dela. Ah, bem interessante isso. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Raquel. Qual a diferença que existe entre acidente de trabalho e doença ocupacional? Pergunto, pois sou digitadora e estou com problemas no meu pulso. E a empresa diz que é doença ocupacional e não acidente de trabalho. Nesse caso, a empresa está correta, trata-se de uma doença ocupacional, se ocorrer algum tipo de lesão por esforço repetitivo, que é muito comum aos digitadores. Por esse motivo, é fundamental que as pausas do digitador sejam respeitadas. Ah, quais pausas são essas? A cada 90 minutos de trabalho contínuo, quem trabalha com digitação tem que parar dessa. Justamente para que não ocorram as lesões por esforço repetitivo, que acabam se tornando uma doença crônica e acaba sendo uma doença ocupacional. Uma doença que surgiu fruto do trabalho, fruto de algumas normas e regras de trabalho que não foram observadas. Mas o que é o acidente de trabalho? Um acidente de trabalho é um acidente que ocorre em função do trabalho. É um episódio que acontece. No seu caso, houve uma série de esforços repetitivos que acabaram gerando uma lesão. Na prática, eles são equiparáveis. Tanto o acidente de trabalho como a doença ocupacional, vai ser emitido o CAT, que é um comunicado de acidente de trabalho. Provavelmente a senhora vai ficar parada por algum período, justamente porque essa doença ocorreu por conta do trabalho. E do seu retorno, a senhora vai ter um ano de estabilidade. Então, tem consequências trabalhistas e previdenciárias, que lhe dão uma certa garantia. Ótimos conhecimentos. Bom, temos a pergunta de um telespectador anônimo. Sou obrigado a usar EPIs para realizar o meu trabalho? Procuro sempre utilizar os equipamentos, mas chega uma hora que não aguento mais e acabo tirando. Isso acontece porque os EPIs fornecidos pela empresa são de baixa qualidade. E entendo nada saudáveis. Posso pedir que forneça equipamentos melhores? Não só pode como deve. O próprio nome diz, o equipamento de proteção individual, ele visa a segurança da saúde do trabalhador. A empresa tem o dever, a norma reguladora número 6, ela estabelece que a empresa tem que fornecer, obrigatoriamente, equipamentos de proteção individual, se for o caso, se for necessário. E esses equipamentos, eles têm que estar, primeiro, ter a qualidade necessária para proteger o trabalhador e que não sejam desconfortáveis. Muitas vezes o EPI não cabe no trabalhador. Como usar um equipamento que não cabe em si? Ou que acabe gerando um desconforto? Acabe machucando? Então, converse com a empresa. Se o seu chefe não quiser, procure conversar perto de outros colegas da equipe, para que as pessoas possam, eventualmente, no futuro, servirem de testemunha, isso é fundamental. Ou oficialize isso por e-mail, para que fique registrado a sua insatisfação. E se a empresa não colocar à sua disposição um EPI adequado, você pode se negar a utilizar. Com certeza. E isso pode ser, inclusive, causa de rescisão indireta do contrato de trabalho. Bom, até acho que não é o caso do nosso telespectador. Mas também tem, Dr. Paulo, tem questões de sentir, ah, usar um produtor auricular. Entre usar e não usar, é mais confortável não usar. Mas é importante para a segurança dele. Então, não tem como ele, assim, eu não quero usar o EPIs. Ele pode solicitar melhores, mas ele não pode deixar de usar, porque, de repente, a segurança da vida dele está em risco. Um trabalhador cuja função é importante que se use EPI, ele não pode se negar a usar. É motivo, inclusive, de justa causa, se o trabalhador não, reiteradamente, não quiser. Por isso que é importante que o protetor, o individual, ele seja confortável, do número da pessoa que caiba na pessoa, mas não tendo nenhum impeditivo desses, o trabalhador tem que utilizar, sim. Para quem trabalha na altura, ah, não vou botar o cinto porque eu não preciso, eu trabalho há 20 anos, nunca caí, é, mas não tem, vai ter que usar o cinto. A responsabilidade é toda da empresa, por isso que a empresa precisa se proteger. E você também, se não for adequado. Temos aqui a pergunta do telespectador Fábio. Trabalho há muitos anos em uma empresa e descobri agora que estou com câncer. Eles podem me demitir por causa disso, já que vou precisar me azantar algumas vezes por causa do tratamento. Que direitos eu tenho? Bom, então, boa sorte na sua recuperação, seu Fábio. O trabalhador tem câncer. Existem duas situações. O trabalhador que adquire câncer em virtude do trabalho, isso é uma possibilidade. Existem algumas profissões em que o trabalhador, ele lida diariamente com agentes cancerígenos, então, pode desenvolver câncer, e se esse for o seu caso, o senhor vai ter estabilidade, porque é uma doença ocupacional, oriunda do fruto do trabalho, que vai lhe dar estabilidade. Bom, se não for, o senhor não adquiriu câncer em virtude do trabalho, o senhor não tem direito à estabilidade. Porém, é um momento muito vulnerável. O câncer, além de ser tratado assim, quando a pessoa adquire a cura, entre aspas, existe um período longo, em torno de cinco anos, que é um período que vai ser observado se vai ter alguma recidiva, se vai retornar o câncer. Então, a dispensa nesse período, o trabalhador está com câncer, é uma dispensa reconhecida como discriminatória. E o nosso país, ele veda a dispensa discriminatória. Ok, mas fui dispensado nesse período. O que fazer? Nesse período, o trabalhador está vulnerável. Inclusive, muitas vezes, depende de plano de saúde, para poder continuar se tratando. Então, nesse caso, pode ingressar com a ação trabalhista, que pode ser pleiteado dois fatores. Primeiro, a reintegração, o recebimento dos salários atrasados, desde a sua saída, ou a indenização em dobro pelo período que você saiu mais danos morais. Porque é uma atitude, assim, a empresa que se livra de um trabalhador com uma doença muito complicada como essa e outras que existem, essa empresa, ela tem que ser, inclusive, mal vista pela sociedade. É uma falta de humanidade. É uma falta de humanidade. Inclusive, deveria ser até boicotada por seus clientes, enfim, porque não é uma atitude legal. Bom, doutor Paulo, eu queria agradecer a sua participação, como sempre, sempre com muita tranquilidade, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Mais uma vez, muito obrigado. E agradecer a nossa qualificada audiência pela sua presença sempre no nosso programa. E até amanhã. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.